E aí pessoal, beleza? Eu sou o Messi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje, cara, é o vídeo do meu aniversário, cara. Eu vou fazer uns aninhos aí, não vou falar que idade eu vou fazer, mas vou fazer uns aninhos aí, é só puxar a data do meu aniversário e tal, você vai saber quantos anos eu vou fazer. Então, é o meu aniversário, então estou aqui hoje com um amigo meu aqui. Salve. Como você gostaria que você machuou? Se você, Vinícius, Morteiro, Morte, qual? É o Bagual. Qual? O Bagual. O que é isso? O Bagual. Enfim. Bem, então, gente. É, tem alguém que está tomando um enquadro, ó. Tem alguém que tomou um enquadro lá atrás? É. Enfim, eu resolvi sair hoje para meio que comemorar meu aniversário, porque não só por isso, por outros motivos, porque primeiro é que eu vou morar em outro lugar, né, vai ser uma vida nova, uma coisa nova, me paro a morar em outro estado e também quero comemorar meu aniversário, entendeu? Então, lá atrás está tendo... Olha lá, dá para ver a luzinha? Alguém tomou um enquadro lá atrás, ó. Dá para ver aqui, ó. Alguém se fudeu, entendeu? Então, estou aqui hoje para poder comemorar meu aniversário. Eu sei que não tem muita luz e tal, mas... É isso, né? Estamos eu e ele aqui, a gente tentou chamar um amigo meu, mas... Se fudeu, não, mano. E os caras estão falando de serviço deles, está certo? Não, mas o que você acha que aconteceu lá atrás? Eu estou fazendo aquele confiado de alguém. Sei lá, eles viram os caras, eu estava com uma auto que eu quis parar, né, uma vez. Enfim, meu pai vai se mudar, eu vou morar em outro lugar, agora não dá, né? É o meu aniversário, então eu quis comemorar. Como eu disse, eu semei um outro corno, mas ele não estava lá, então ficou de fora. Ficou só eu e ele. A câmera está meio escura, mas foda-se, né? Eu vou registrar esse momento. Eu sei que provavelmente aquele menino doido lá vai pegar o meu vídeo, vai fazer montagem com isso, mas não importa. O importante é que eu registre esse momento. Ao longo do tempo, né, da minha vida, muita coisa aconteceu. A vida na internet, conheci emuladores, conheci animes, filmes da Marvel, coisas tristes, coisas felizes, entre outras coisas. Vou pausar aqui, porque ele acha que aconteceu alguma coisa, daqui a pouco eu volto. Bom, voltamos à gravação. É que estava passando a polícia, às vezes a polícia pode achar alguma coisa estranha, então eu resolvi pausar para a polícia não achar nada ruim, nem nada, aí eu resolvi pausar. Que nem eu estava falando. Tio, eu vou, eu vou correndo ali, cara. É, mano, tem um cara correndo ali, uma movimentação ali, aí eu tive que pausar. É uma movimentação meio estranha. É. E eu não falei no começo do vídeo, mas falei, é o vídeo vlog, né, que é um dos vídeos que eu geralmente faço, em vez de quando, por aí. E estou registrando o mesmo momento, né, porque várias aventuras, eu, o Jonathan e esse rapaz, aí estivamos juntos, em vários lugares que a gente foi, casa abandonada, vários forróis diferentes, vários lugares diferentes, inclusive eu já fui na casa adulta, eu não fui com ele, mas com o outro eu fui, entendeu? Valeu. Então hoje, é mesmo que é comemoração do meu aniversário, né, então, eu também. O dele também, primeiro vem o meu, depois vem o dele, o dele é dia 8, mas eu não vou falar a data, que adivinha quantos anos eu tenho. na verdade, eu só falo a diferença de um dia para o outro. Então, quantos dias do meu para o seu? Não sei, se eu pegar e falar, se essa é a raça, já arrasta o dia que sou meu, sabe? Eu não faço ideia, mas enfim, é o meu, estamos comemorando hoje, dando um rolê, conversando, trocando umas ideias, e por aí vai. Isso também marca, talvez, o fim das aventuras, né, porque quando eu for morar com a menina lá, eu não sei como vai ser, porque para eu poder dar outros rolês, eu preciso arrumar dinheiro, enquanto eu não arrumar dinheiro, vai ser dificilmente, eu vou conseguir sair, com esse rapaz e com os outros colegas, entendeu? Então, essa gravação meio escura, para poder, é meio que deixar registrado, as aventuras e tal, é isso aí. É, e está escuro para caramba, a qualidade não está boa, por causa do escuro e tal, mas mais para frente, eu tento gravar outros momentos e tal. Minha câmera é melhor ainda. Sim. E o que vai ser para hoje, senhor Vinícius? Ah, vamos dar uma volta. Hã? Vamos dar uma volta. É, vamos dar uma volta, vamos ver o que é que dá, o que eu puder gravar da hora, eu vou gravar. Eu espero que a memória não encha, né? E eu espero que quando eu for morar com a menina, espero que dê tudo certo, que Deus abençoe a minha vida e a dela, e dê tudo certo. E desejo tudo de bom para o meu pai, que quando ele for para o Paraná, espero que dê tudo certo, que ele consiga descansar em paz, porque o meu pai é um trabalhador, um guerreiro, trabalhou a vida toda e merece descanso. Hoje ele me mostrou a perna dele, cara, a situação que estava a perna dele, e cara, eu tomei um susto, muito sangue, não é sangue, sabe quando você cai no chão, machuca, fica com aquela pele vermelha mostrando? Parece que é sangue, mas não é? Pele, 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 pele viva, pele viva. Isso, assim, aí a perna dele está desse jeito, eu fiquei assustado para caramba, quando eu vi aquilo, entendeu? Mas diz ele que está melhorando, então se Deus quiser, ele vai melhorar. Porque ele, ele falou que parece que ele jogou pedra na cruz, mas ele não merece isso, então eu desejo tudo de bom para o meu pai, eu desejo tudo de bom para o... O que foi? Você vai no bar? Vai lá enquanto eu gravo mais um pouco, aí eu paro, vou sentar aqui, enquanto você vai lá, beleza? Vou sentar aqui, eleitando aqui na cadeirinha, aqui ó, para relaxar, então eu espero tudo de bom para o meu pai, tudo de bom para o meu irmão, que isso aqui é insuportável, e que dê tudo certo na minha vida, que abençoe a minha vida, deles e de todos nós. E se Deus... E se Deus quiser? Vai dar tudo certo, entendeu? E é isso. Vamos gravar outros momentos depois, né? Para ver o que a gente vai ter para gravar, e é isso. Espero que eu supere esses caras que perturbam na internet, espero que eu supere minha situação, meus traumas, minha depressão, minha dificuldade, espero que eu melhore, espero que eu supere tudo o que está acontecendo, melhore, que eu continue postando mais vídeos no meu canal, novas aventuras, novas jornadas, e diversões na minha vida. Aguarde para os finais momentos, desse dia especial do meu aniversário. Mestre Brauto. Então, Vinícius, qual das duas você mais gostou? Qual das duas? Eu gostei para dar o dano, mas qual que você achou mais interessante dessas duas aqui? A comar, filho. Eu vou escolher. Essa aqui, qual que é? Essa aqui? A comar, a comar, a comar, e essa aqui? E a comar, eu vou experimentar, aqui, ó. Vou experimentar essa aqui agora. Eu achei mais boa essa aqui, ó. Achei essa aqui mais interessante, ó, o gosto que mais interessante. Você vai fazer isso mesmo, misturar o negócio? Já bateu já o negócio, e você comprou uma garrafinha do quê? Vinho, né? Que a gente é do Vale, né? Aqui, ó. É para a gente levar, para a gente levar, né? Ou você quer um pouquinho também? O quê? Ou você quer um pouquinho também? Não estou entendendo nada. Você quer o copo de cara, está de boa, mas o copo está de boa. Ou senão, mais um, né? Mas a gente... Loco, eu acho que não vou pensar no dentro do outro, assim, ó. Eu fudei, ele está ruim, quer nascer o queijo no copo. Você quer um pouco? É, pode ser. Lembrando, Vinícius, esse bebê não dirija. O copo é só dirige no serviço. O queijo do caminhão? Opa, vamos lá, obrigado. Valeu, mano. Falou, mano. Até a paella. Valeu. Então, já está tontão, já, mano? Já ficou tonto? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar todos esses vídeos que eu estou gravando, vou juntar tudo e vou postar. E eu não mostrei a cara, nada, mas a gente misturou. Espero que até o final da noite o Vinícius não fique louco. Cala, vai levar todos os lados. Hã? Eu estou vendo se misturar com o vinho, mas dá uma explosão de sabor. Explosão de sabor é essa aqui, que a gente está bebendo, essa mistura que você fez ali, nessas aventuras que a gente vai ter. Feliz aniversário para mim. Feliz aniversário para os dois idiotas. É, para os dois idiotas. Para o MESC e para o... Para o BL. Para o BL. Um brinde para nós e que a nossa amizade continua da hora, né? E que o Vinícius não arrume problema hoje e não caia para todo lado e não queira vir me bater, né, Vinícius? É. Se for descontar em alguém, desconta no Jonathan que ele não está presente aqui. O Belém vai ter um vídeo vai nada. Não está nada. E até a próxima gravação. E aí, cambado de baitola. Enquanto a gente descansa, nada como uma jogatina daquele clássico jogo dos arcades e talvez do Super Nintendo Final Fight. Final Fight. É o Final Fight 1 e ele está jogando com o famoso presidente Hagar. O Hagar presidente. e ele era lutador de pro Wesley e ele era presidente da o quê? Da... Da República. Da Metro City, né? É, eu acho que ele é presidente da... Da... Desse nome que eu falei aí. República. Retro City, né? Retro City. Retro City é retratada no Street Fighter 6, né? E o Hagar atualmente não é mais presidente, né? Ele se aposentou da presidência, mas... Tudo que ele fez foi pra poder salvar a filha dele dos... Dos... Dos ladrão lá que roubaram a filha dele. Aí um dos protagonistas, que é aquele de brisa branca, foi preso depois de tudo que ele fez. Derrotou o vilão, foi preso. E mais pra frente tem uma DLC dele lá no Street Fighter 5 que ele é o presidente. Eu não sei se ele é o atual presidente de Metro City, eu acho que essas... Se esse não for o nome da cidade, desculpa aí. E nada como relaxar jogando uma jogatina de um... Do Final Fight no celular antes de continuar bebendo e relaxando. Lembrando, feliz aniversário pra mim e por... Mícios. O quê? Filii rapaz aí, eu morri. Esse jogo é difícil pra caramba, mano, é pouca vida, pouco continuo e é difícil de zerar. Tem a Poiso, tem o Rangor, Rangori, Rangori, alguma coisa assim. Nada como uma jogatina deliciosa. Jogue Final Fight 1 e relembres clássicos. É isso aí. Delícia. Mano, aí eu não resisto, eu tive que gravar, mano. Olha esse veículo aqui, mano. A gente não chegou ainda na pirâmide de Illuminati, mas olha esse veículo que ficou abandonado aqui. Não abandonado, deixaram aqui pra terminar a obra depois, né? Ali nosso destino. Ali que a gente vai. Eu tenho que dar uma chave na minha mão, só dar só a chave. Eu chave na minha chave na minha mão. Mas você tem coragem de subir ali em cima? Mas, eu tenho que subir eu tenho que correr não. Eu tenho, mas eu não quero mostrar a cara agora, tem que usar pra colocar a máscara. Eu não. Por que não? Eu sei, mas ninguém tá vendo. Já é tipo... Vandalismo? É, mas a gente já fez pior. Já pulou a escola, tá? Eu quero... aí eu saio e o carro prejudica e depois B.O. Panoi, né? Tamo quase lá. Então, eu vou parar de gravar, senão a memória vai encher e não vou conseguir gravar. Apareceu uns meninos aqui, perguntou se a gente é YouTube, parou pra não gravar eles. Hã? Menino. É, uns meninos. Não, menino. Aí, eles falaram pra não gravar, aí ele perguntou se era YouTube. Eu não ganho porra nenhuma, mas sim, eu sou YouTube. Quem grava vídeo não é YouTube, mesmo que eu não ganhe nada. É ou não é? Então. Então, bora botar pra rumbar e ver como que tá lá. Póximo destino é lá. Pra quem não sabe, esse carro aí... Hum, dá uma explicação. Não me engano, ele usa o motor de... Scanner. Scanner? E qual é o nome desse veículo? Não sei. E pra que ele serve? Ah, pra botar pra rumbar com o solo. Entendi. 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 Uma vez eu vim aqui, cara, tem essa gravação até hoje. Eu tava bêbado pra caralho. Eu entrei, fiquei lá em cima e... Foi legal, foi divertido. Quando a gente tiver lá, eu gravo, porque senão a memória vai encher e eu não vou gravar o que eu quero. Certo? Certo? Dá um toladinho aí pro leito. Tá bom. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. E se beber, chamar eu e ele. Não, se dirigir, não beba. E se beber, me chame. Tá gostosinho, É nóis. nem tão campada de baile toda, já que eu não resisto a uma gravação, mano, você pensa que eles abandonaram a pirâmide, apesar que querem derrubar, eles têm muito carinho por essa pirâmide, porque é o que eles fizeram aqui, fizeram um desenhinho, entendeu? Eles fizeram um desenho de um ciclista, né, de uma bicicleta, de uma bike. Dá pra ver sim, tá embaçado, mas dá pra ver. Tem um desenho bem aqui, então eles têm carinho. Como eles fizeram tudo isso, subiram lá em cima, tiveram paciência pra subir, tiveram muito carinho pela pirâmide de terra, né, porque eles falam que não é pirâmide, que é outra coisa, que é reservatório de água, mas pra mim parece uma pirâmide, de um Mortal Kombat. Entendeu? Minha calça vai caindo tudo, vai caindo tudo. Então, já se eu choveu aqui, chegou pra ver como tá lá em cima, mas de vez eu fazer, passar por esse barrão todo aqui, eu vou dar uma volta pra aqui. Ele tá subindo por ali, mas eu vou dar uma volta por aqui. Já fui de todo o meu sapato, vamos olhar nossa jornada Illuminati. Eita. E isso que restou da nossa pirâmide. Segura aqui o vinho. Pera aí, é que eu tô gravando. Tá, vamos olhar aí, você vai ver o finalzinho da nossa pirâmide, que tá quase no finalzinho da vida. Reformando, derrubando, né? Vamos subir lá antes que a minha gravação acaba, então. Pintou, né? Colocaram um desenhinho, eu acho que foi isso que aconteceu. Tem essas pinturas, os nomes escritos. Isso é novo, isso é novo. É. O que a gente viu, tá vendo, não tá hoje. É. Deus sabe. É. Tem isso aqui, a gente viu muito aqui, inclusive já foi um hotel pra Viníci, pra mim também, que eu levei uma morena aqui. Uma vez eu peguei um buraco aqui. É. Temos esse símbolo aqui, esse easter egg aqui. É. Eita, que medo. Olha que caralho. Aquilo ali pra lá é rua? Rua. Ali pra ali? É concreto? O que vai ser ali, você sabe? Não, aí é... O que? O bloquete. O bloquete, eu entendi outra coisa. Eu entendi, o bloquete. Não. Se for fazer, a mulher fazer em mim, eu gosto. Ah, mas o que tu faz? O que você tem que eu fazer em mim? E você gosta de paçoca? Aí eu exofiri a coisa feia. Tem essas frases que as pessoas que já venham aqui deixam registradas, assinaturas. Pera aí que eu não vou ser uma porra não, senão no YouTube não vai rolar não. Enquanto ele tá aí, eu vou lá pra cima. Se o vinho não tiver com você, tá lá embaixo. Antes que a memória encha e a memória pregunte se eu gosto de paçoca, entendeu? E de bolo molhadinho, você gosta? Gravação. E... Essa frase aqui, viva... alguma coisa e não sei o que é aquele. Tem o tal de... Adriele, uma menina, eu acho. aqui, ó. Aqui, a adria com uma coisa com o Y. Ah, a adria, entendi. A adria é a adria. Entendi, bundão. O Y no final? E a adria é o D. O Y no final? Eu lembro que quando eu subi lá em cima, eu tava bêbado e eu caí no buraco e o meu celular caiu da minha mão. E eu tenho essa gravação até hoje. Registrado, foda. A adria é a adria. É, escada mata, eu odeio escada. A quem não tava pensando assim, que eu fiquei caindo na... não faz pedacinho, É, ele é forte, mas o cigarrinho não faz bem, faz não. Eita, por causa de anão, rio. Por quê? Aqui é o famoso motel. Ó. É, quase, já vem no motel. Eita, dá mal medo. e eu vou parar de gravar porque a mamora tá acabando e é isso aí feliz aniversário para mim e para o Vinicius e é nóis até o próximo dos dias que a gente poder se divertir é e nós fui exagerado jogado aos seus pés estão mesmo comemorando o aniversário do Vinicius e o meu trabalhando relaxando a gente tá bebendo isso aqui isso aqui vai fazer um espanhol aqui depois vai passar mal todo mundo depois né Chapolin já tomei isso aí sozinho né vai passar mal depois você também passa macando daí para caralho passo não é que você aqui não passa mal não se fosse corotinho passava eu já vi o Chapo não nunca vi não eu já viu já sabe onde ele mora ele não é segredo né não sabe que bebida é essa aqui cabelo não uso não vai passar mal depois Vinicius vai arrumar Bel depois depois você corta aí cortar isso é senão aí o dinheiro tá desatorar aí né Junta a diversidade E aí E aí